Eu sou boy Rock e atitude Atitude, o que é isso? Eu quero você ter a coragem de subir no palco, voltar ao show Você sabe tocar mais com os acordes Quando eu queria ser músico, meu pai não gostou da ideia Tanto que falou, tudo bem, quer ser músico, mas vai fazer a faculdade Tudo bem, eu fiz a faculdade e tocava na noite também Música popular brasileira Eu acho que é isso que o Herbert estava falando Eu acho que a música popular no Brasil tem um espaço muito poderoso dentro da cultura Exatamente Eu acho que isso, tem uma penetração muito grande Tem muita gente voltada para isso E você tem músico, consumidor É uma coisa muito viva Eu acho que isso tem a ver, inevitavelmente, com a qualidade do que se faz aqui Com a diversidade, com a riqueza de material que você tem Competição Toda a relação de amigo ou de turma Essa coisa é um pouco de inveja e de competição Saudável também Então, eu lembro de uma época que os titãs vieram para o Rio de Janeiro O segundo disco nosso, que era a televisão E literalmente a gente foi atropelado, no bom sentido, pelo Traja Rigor Que fez aquele, nós vamos invadir sua praia, uma banda de São Paulo, entrando no Rio Na mesma gravadora Uma coisa inacreditável A gente veio com um disco, a gente apostava muito, começou a tocar bem E daí veio uma banda própria gravadora e tal Você fala, pô mestre, passa por cima aí, valeu Então, eu acho que essa coisa das bandas tem uma coisa saudável Mas tem uma competição também saudável, eu acho, entendeu Pô, a banda faz mais sucesso Pô, também vou correr atrás, eu vou fazer E aí, pô, você viu o cara, os paralamas, arrasaram A gente tá meio caído Então, vamos lá também e tal Essa coisa do sucesso, que a gente tá falando muito na palavra sucesso Você queria relativizar isso, que sucesso não quer dizer vender milhões de cópias Ou tá aparecendo na mídia, acho que sucesso você tá satisfeito com o que você tá fazendo Isso é o que eu acho, do coração Eu acho que daí Eu acho que sucesso é um negócio que tá acontecendo Então vamos parar Você vê que eu sou da mesma banda e acho totalmente o contrário E a gente tá junto há 15 anos O cara vende 20 mil, um milhão não interessa Mão de coração, vai, manda aí Você fala muito sucesso, que sucesso é esse Então, só pra vender milhões, não é isso Só sucesso O público tá todo chorando Vou botar uma ponte de sapelo O Brasil é um lugar que você, pô, acho que no mundo inteiro é um dos países que você pode trocar em mais cidades Onde a gente tem mais opção de... Um bom exemplo disso é a Argentina, que tem 35, 33 milhões de habitantes Tem provavelmente 8 cidades onde os caras podem trocar 8 cidades, 10 cidades A gente não tem Viano rigoroso, né? A gente não tem Viano rigoroso, a gente toca o inteiro A gente já teve ano de fazer 148 shows, cara Soltando a franga O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de nada E a semana do festival 15 anos de rock Brasil continua Amanhã, de Lulu Santos, a Melzinha Brizola não tem mintura Minchura, minchura Minchura, minchura Minchura, minchura Minchura, minchura Com mais um desses contratempos que eu for dentro e vou morar na Patuna Um índio descerá de... Um índio descerá de...